Os queridos amigos, olha ali o Wii, vamos ligar, né? Primeira coisa é ligar, só joga, se ligar o negócio aí, liga pelo controle, não tem fio, se mexe, você mexe o controle, o personagem mexe lá na tela, Kirby é assim também, agora esse Kirby, ele realmente é muito, é um jogo muito especial, pode não ser especial pra todo mundo, mas simplesmente porque todo mundo não o jogou, é, essa nuvem aí por exemplo, cuidado com ela, tá vendo? Pegou o Kirby, não é tão brincadeira assim não, não é tão passeio assim não, especialmente nas fases mais pra frente, essa daí é bem mais pra frente no jogo, e o Kirby, você sabe, ele se transforma, certo? Só que dessa vez ele tá todo de lã, e tudo é feito de lã, linha, zíper, é impressionante, até mesmo o fogo eles tentam fazer com que seja lã ou fumaça, é feito de lã, é uma, é um jogo tão, tão bem produzido, com tanto carinho, olha aí por exemplo, aí mesmo, você acha que não morre, morre, dessa vez tinha uma plataforma subindo ali e salvou o Kirby, ó, realmente de fato eles fazem, eles fazem o Kirby, esse aqui, o Epic, agora mesmo, agora eu morri, tecnicamente, ó, você morreu, e aí você toma ali um checkpoint, ó, é isso aí que acontece, mas de fato é feito pra que as crianças tenham um passeio, né, na atmosfera do jogo, e faz todo sentido quando você passa por todas as fases do Epic e Arne, você não fica o tempo todo naquela leveza, não, de vez em quando o game fica brabo, ó, aí com o tanque, por exemplo, metendo tiro de míssil, ó lá, só que tudo de linha. De pano, costura, linha, deve ser linha. Pois é, linha, épica, lã épica, fios épicos, alguma coisa do tipo aí, com o yarn, e aí a gente tá lendo manual, né, na primeira live, quando a gente jogou. É a lã épica, né, o jogo. É a lã épica. E o chefe é o Yin Yarn. Yin Yarn. O feiticeiro. Yin Yang, né? Yin Yarn the Saucer. Parece que o estranho metamato deu a Kirby o poder de se transformar num carro, e quem sabe o que mais. Pois é, um monte de coisa, por exemplo, nave, rapaz, com essa música totalmente cassiopeia nas fases de nave escute. E tem nave horizontal e tem, é tipo Thunder Force 2, nave vertical, tome, haha, Kirby, é demais. E ao som dessa música, Kirby faz a gente refletir, você prefere jogos de nave horizontal ou verticais? Eu nunca saberei. E Kirby, não ajudou a descobrir não, porque os dois são ótimos, e na horizontal de nave tem até chefão, é aquela nuvem, aquela temida nuvem. Nunca é tão desafiador, mas cuidado com o raio, Kirby. Haha, ele avisa. Bom, e pô, tem fase Dig Dug, é muito criativo, olha aí. Então aqui eu consigo ir pra cima, não é isso aí? Ó, até eu consigo... E é estranhamente prazeroso aí passear por esse monte de lã, né, que você vai, talvez lã, não sei, né, no esquema Dig Dug. Agora o jogo é muito musical, chegando ao ponto de ter fases dedicadas com instrumentos, já começando a beirar o Wii Music, velho, de Miyamoto. Você conhece o Wii Music? É o Wii Music. Olha o prato, vamos ver. O Wii Music, que é de Miyamoto. É, 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 é um jogo, é, não é um jogo, né, é uma experiência, né, mas você fica lá tocando os instrumentos de brincadeira, assim, mas é até, é bem, é bem lúdico pra um jogo eletrônico, assim, ficou... Falando em lúdico, escute a música, bicho. É, ficou assim, é estimulante, assim, a, acho que a intenção do Miyamoto era... A Intendo tem muito isso com música, esse Wii Music, o Wii Music deixou, foi a... A, assim, a prova definitiva. Porque é um jogo complexo e salto. Pois é, cheio de partes, o Wii Music, cheio de instrumentos pra você aprender, então ele tem uma condição de vitória. Sou louco pra zerar ele junto com vocês, ao vivo, que tal? Teoricamente você não zera, mas você pode vencer lá tudo, lá, e dá pra ter uma condição de vitória. Bom, e o Kerry segue com alguns chefes, inclusive, alguns bons chefes, são bons combates, mas, de novo, sempre com... Com, para o jogador experiente em videogames, em jogos eletrônicos, é a melhor introdução possível para o jogador inexperiente, né, ou... Talvez a criança, e, assim, como a primeira experiência em um jogo de aventura, especialmente por ele ser bidimensional, caramba... Isso aqui, eu diria que é, provavelmente, o melhor jogo, se você quiser apresentar os jogos modernos, de extrema qualidade, para uma criança. Mas se você for adulto, querendo apenas se teletransportar, realmente se teletransportar para um mundo mágico, assim, com um clima extremamente agradável... Quando você passa de fase, olha o que acontece, é só isso... E aí você vai indo, tem fases secretas que você pode destravar, se você tiver a fim de colecionar coisas e tal, você vai se dedicar um pouco... Quando você está no chefão final, como eu estou agora, tem várias habilidades de Kirby que você precisa combinar para vencer a luta... E o final showdown é você de tanque, onde Kirby fica bravo... Olha a cara dele... Vão embora, caras... Na história do jogo, você está reconectando os continentes da Dreamland, os continentes são feitos de pano, né, de fios, dessa coisa toda de linha, né... E aí, finalmente, com o chefe vencido... Você e o príncipe Fluffy, que é esse azulzinho aí, acredito que seja o player 2, deve ser maravilhoso jogar de 2... Com o seu filho, por exemplo... Para vocês dois poderem escutar essa vinheta... Muitas e muitas vezes... É hora de dizer tchau para o amiguinho novo dele, mas... Seria muito triste se você não pudesse voltar... E esse é um jogo moderno... A meia mágica... Isso... É você dar load... Lá no seu save... E eternamente ficar passeando, coletando coisas... Voltando nas fases... Você vê aí... Você já sabe como é que é o esquema, mas... O que você tem de deixar... Sentir... É a emoção que esta específica canção do primeiro hub do jogo... Irá causar em você... Pela primeira vez... No que você pensa... Quando você escuta ela... Cada um de nós vai para algum lugar... Eu... Eu imagino meu filho... Dormindo... Turma com os anjos, Kirby... Amanhã... Brincaremos mais... Até breve, senhores... Tchau, tchau, tchau...